Música Olá, o Arquitetura em Destaque de hoje te apresenta um projeto de refletimento de uma reforma de arquitetura comercial de um empreendimento localizado na Praça Nereu Ramos, no centro da cidade de Criciúma. Os autores do projeto são os arquitetos João Luiz Rietti e Gabriel Goulart. E o resultado final você confere agora no Arquitetura em Destaque, que é apresentado por mim, a arquiteta Camila Descosques Avedra. Música Repensar o espaço, criar novos hábitos e estimular o autoatendimento eram algumas das metas dos arquitetos João Luiz Rietti e Gabriel Goulart ao realizar esse projeto. Aqui comigo o João Rietti, que vai iniciar nos contando quais eram os objetivos do cliente ao procurar o escritório. Temos aqui um espaço grande numa área central da cidade e com necessidades de otimizar ainda mais essa área, porque nós temos uma grande quantidade de mercadorias. Então, a loja, uma loja que já existe há alguns anos, e ela precisava ampliar o espaço praticamente de estoque e melhorar exatamente esse contato do cliente com a mercadoria. Então, ela tinha problemas de iluminação, que também não tinha uma iluminação adequada, fazer com que mais pessoas pudessem ser atendidas e de modo mais confortável também, e não aumentar também o trabalho pós-venda das pessoas que trabalham aqui na loja, no estabelecimento comercial, porque eram todas dobradas. Então, a ideia até de substituir esse sistema era para facilitar o trabalho também de quem atende. Riet, um projeto de reforma sempre implica em repensar os espaços e até criar novos hábitos. Como isso aconteceu aqui no projeto? Bom, o espaço já era um espaço delimitado. Nós poderíamos só aumentar a nível vertical e não horizontal. E o acesso principal também não poderia ser alterado. Então, essas foram as premissas iniciais de repensar toda a distribuição do sistema de exposição de produtos, da entrada, da saída, da compra, do pagamento. E quando nós começamos a pensar no projeto, partimos, claro, sempre de premissa de qual é o modo mais adequado para essas várias atividades ocorrerem. Então, praticamente, nós botamos a loja efetivamente, já no projeto e depois que aconteceu, botamos a loja abaixo. Vamos rever e não só fazer pequenas alterações. Vamos mudar completamente pensando sempre como seria o melhor modo para que essas atividades, essas ações acontecessem. E qual é o melhor lado em função de iluminação, em função de você circular da direita para a esquerda, da sua leitura visual. Tudo isso foi considerado. E, claro, eu tenho que otimizar espaços nas paredes como área de exposição e para você deixar os produtos armazenados. Quanto me sobra para a circulação do usuário. Acaba também, rompe um pouco com essa premissa. O balcão, a parte de trás, é só do funcionário. A parte da frente é do cliente. Também o cliente pode chegar diretamente na arara ou na prateleira. Porque, senão, você enrijece, deixa um projeto muito engessado. E até que ponto nós estaríamos realmente aprimorando que era a nossa necessidade. O nosso objetivo era melhorar essa relação toda de percepção do produto que a loja comercializa, que a loja vende. Que, na verdade, são duas marcas. Uma marca infantil e uma marca infantil juvenil e adulto. E se trata de uma loja tradicional na cidade, de produtos inverno e verão, não há sazonalidade. O que muda é o tipo de produto exposto. Então, isso também, essas alterações, elas ocorrem com uma rapidez muito grande. Então, tudo isso foi reavaliado, repensado, para poder fazer o lançamento da ideia central do partido do projeto. João, como eram e como ficaram divididos os ambientes internos? Esse grande, essa grande, digamos assim, sala da frente, ela permaneceu como área de atendimento. O que não existia era um andar superior aberto como estoque. Hoje é um mezanino aberto, que aproveita a luz natural. Nós tínhamos a caixa do lado oposto. E as vitrines ocupavam um espaço restrito, era a área de vitrine mesmo. Então, o que nós fizemos? Invadimos a vitrine, a vitrine que trouxemos para dentro da loja. Ela não existe essa limitação física tão rigorosa. É possível você enxergar a loja. Quem olha a vitrine pode olhar o espaço interno também. Com isso, aumentamos essa área, que foi para 86 metros, totalmente ocupada. Antes tínhamos 86 metros, mas era parcialmente ocupada. Agora ela foi ampliada. Mesmo assim, se tivesse mais área de armazenamento, seria melhor ainda. Nós chegamos no limite daquilo que foi possível. E exploramos também a área de balcões, também como exposição de produto. Então, jogamos os provadores para a área posterior, para o fundo, que eles estão praticamente escondidos num grande painel que está revestido de papel de parede. e atrás dele a escada que leva para o pavimento superior. Agora eu queria que tu falasse especificamente dessa alteração do mezaninho. Bom, uma reforma sempre... são descobertas. Nós tínhamos, então, esse espaço interno com um forro de madeira que praticamente escondia. Nós estamos dentro de um prédio que no andar superior é um auditório, mas não se percebia que isso existia, inclusive uma laje levemente inclinada. e com uma ampla área de iluminação natural, que também estava escondido pela fachada. Nós, quando abrimos... Já durante o projeto, tínhamos a percepção do que poderia acontecer, mas só tivemos certeza quando a obra ocorreu. Aí a fachada foi desmanchada, esses elementos de fachada foram retirados, que obstruíram a entrada da luz natural, que é excelente. Quase durante uma boa parte do dia não é necessário a luz artificial. E levamos um pé direito livre de 6 metros e nesse andar superior, hoje a estrutura é escondida através do gesso, é uma estrutura metálica que suporta todo esse andar e junto às paredes está o estoque. Só que revestimos, os guarda-corpos são de vidro, de vidro jateado, você não enxerga o estoque, mas o vidro permite essa entrada de iluminação. Então, o que ocorre? Na necessidade da mercadoria ser retirada, o cliente não tem acesso a um andar superior, são só os funcionários, e ele pode retirar, trazer para baixo, ou trocar a mercadoria, e a loja continua funcionando normalmente. Então, isso dinamizou bastante. Entrou, deu essa entrada de luz, esse aumento de volume de ar que circula dentro da loja, favoreceu muito a amplitude, claro, ampliou, deu uma perspectiva diferente, e não aquela loja fechada, que no inverno ela pode se tornar muito fria, e no verão ela poderia se tornar muito quente. Agora não. Há uma boa ventilação, uma boa troca de ar e uma boa iluminação natural. Mas são sempre descobertas, porque literalmente foi tudo botado abaixo, não ficou exatamente nada, mobiliário, revestimentos, pisos, absolutamente nada. Foi tudo retirado e iniciado do zero. Inclusive as paredes desse painel revestido, ela não existia, mas houve a necessidade de inseri-lo, porque ele também suporta estruturalmente o pavimento superior. Em termos de área, o mezanino acrescentou 64 metros a mais, então a loja duplicou o seu espaço. Ainda temos no andar superior uma copa e os sanitários, de uso restrito aos funcionários, e ocasionalmente para os clientes. João, e quanto à área dos provadores? Bom, a área dos provadores, nós consideramos que era mais adequado colocá-los na parte posterior da loja, não é uma área completamente fechada, e ela possui também espelhos internamente como externo. Porque muitas vezes, verificamos assim, as pessoas vêm acompanhadas, então criamos também um pequeno apoio, uma espera, exato, para o acompanhante, e com isso ele fica, pode ficar, se demorar essa fase de você experimentar o vestuário, a pessoa não vai ficar cansada, aguardando, né? Um breve intervalo e já retornamos conversando com o arquiteto João Luiz Rietti. Chegou a hora de você aproveitar a liquidação Desejo de Pagar Menos, M Martan. Produtos incríveis em cama, mesa e banho com descontos especiais de até 50%. Visite uma loja e confira. O movimento determina a forma. A forma define a ideia. As ideias transformam a nossa vida. Pense. Forme uma ideia. Caderode. A forma das ideias. Produtos que atendem os seus sonhos. Requinte bom gosto em diversas formas. Serviços exclusivos que personalizam o seu ambiente. Excelência nos acabamentos. BD Criu. Presente na Casa Cor Santa Catarina 2011. Prazer de viver bem. Criciúma e Florianópolis. O programa retorna te apresentando um projeto de arquitetura comercial do escritório do arquiteto João Rietti e Gabriel Golarte. João, e por ser um projeto de arquitetura comercial, o mobiliário exige uma certa flexibilidade. O que foi previsto aqui no projeto? Bom, principalmente em relação aos móveis expositores. Não parece, mas esses móveis, esses balcões que são revestidos de vidro e estrutura de MDF, eles na sua base são todos com rodízios. Então, se numa determinada, por exemplo, numa promoção ou num evento especial, tivermos a necessidade de deslocá-los, facilmente eles vão ser deslocados. O sistema de araras foi feito através de cremalheiras. Porque o vestuário do verão para o vestuário de inverno pode e vai, certamente, mudar o seu tamanho. Então, eu posso até afastar essas cremalheiras e essas araras apoiadas nas cremalheiras e inserir mais uma para aumentar até a quantidade de produto exposto. Então, essa mobilidade, essa flexibilidade são exatamente essas adaptações à sazonalidade que o produto requer. João, e a área do caixa também foi modificada? Como era antes e como ficou após o projeto? Interessante. O projeto do caixa foi muito debatido. Porque nós tínhamos uma concepção de caixa e apresentamos o projeto e achamos melhor retornar ao layout, não à solução em termos de revestimento, em termos do volume do caixa. Mas o funcionamento nós mantivemos bem semelhante ao anterior. O que foi alterado foi a posição. Ele mudou a posição, ele está bem próximo da entrada. Antes ele ficava mais do lado oposto no centro da loja, agora ele está mais na frente da loja, até para ter um controle de entrada e de saída. E assim, até a pessoa que não conhece, ela imediatamente é percebida. E como última atividade, que é o pagamento, a pessoa paga, então já está próxima também de sair da loja, do fluxo. Então isso foi bem avaliado. Você entra, olha a mercadoria, olha os produtos que estão expostos, experimenta, depois opta por um ou para o outro, faz a aquisição, paga e sai. Então isso foi bem considerado. Mas a nossa proposta inicial talvez fosse até uma caixa menor. Mas foram os próprios funcionários que colaboraram muito no projeto, realmente bastante, são pessoas que têm uma larga experiência dentro do estabelecimento, nos balizaram de tudo aquilo que deveria compor. Então assim, nós temos inclusive dentro do caixa um compartimento para guardar os cabides, depois a saída do sistema eletromagnético, a retirada, o fato de você acomodar as embalagens, e depois também o pagamento com o sistema de cartão, o pagamento de cheque. Então o caixa tem mais do que uma altura. A parte de saída da mercadoria é mais baixa, a parte do pagamento mais alta, até pensando na altura mais adequada para uma pessoa se precisar preencher um talão de cheque. Então foi realmente, foi bastante debatido. No fundo nós temos um painel com o televisor, até porque se em uma determinada situação ficar um acúmulo de pessoas, pelo menos a presença da televisão flexibiliza, deixa um pouco mais dinâmico, não fica tão cansativo até o fato de estar ali aguardando, esperando. E quanto à vitrine, que é um espaço todo especial num projeto de arquitetura comercial? É, a vitrine precisa ser bem pensada, porque é a primeira impressão da pessoa, do cliente que vai entrar na loja, ele primeiro tem a percepção da vitrine. Nós temos um hábito no nosso escritório que é de não fechar a vitrine para o interior da loja, de deixar a vitrine, através da vitrine você também enxerga a loja, não fica ela escondida ou completamente desligada. Mas assim, eu não poderia, comparado ao projeto anterior, eu não queria, nós não queríamos perder muito espaço, é o que acontecia. Nós precisávamos dinamizar um pouco. E aí criamos uma solução também, há um painel na entrada, que em vez de manequins nós temos suportes para cabides. Então, a substituição é mais rápida. E aí, quase que diariamente, esses cabides podem ser substituídos com outros produtos. Enquanto o manequim dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que montar o manequim, tem que tirar o braço, tirar a perna. Isso nos foi relatado até pelos proprietários. Temos que favorecer essa etapa. Então, a loja já está dentro do contexto do espaço interno, ela não está afastada, ela está integrada. E ela é praticamente permeável. Esse é um termo que a gente usa. Ela é permeável ao restante do espaço. João, e a fachada também sofreu modificações. O que foi previsto no projeto? A fachada anterior, ela, como nós já comentamos, obstruía muito a entrada da iluminação natural para o interior da loja. Tivemos, então, essa surpresa ao remover a marquise, que era uma marquise metálica, revestida em madeira. E há uma outra preocupação, que é a legislação municipal. O que a legislação vigente prevê e que nós deveríamos respeitá-la. Então, criamos uma nova marquise, inserida na marquise tem a identificação da marca, mas os pontos mais importantes são as placas transversais. São duas placas transversais que fazem a divulgação e a apresentação dessas marcas, exatamente como estabelece a lei. Os revestimentos utilizados, nós revestimos a fachada com cores bastante neutras, que ela faz esse enquadramento da fachada. E a marquise são materiais diferentes, mas nas mesmas tonalidades. Então, ele dá essa ideia, essa harmonia do conjunto. Então, com iluminação interna para dentro da marquise, para dentro das placas, mas há a percepção de que parece um único material. Na verdade, são dois. Um material para revestimento das paredes e o outro material, que é um material leve, um alumínio, um alucobonde, que reveste uma estrutura metálica. Até porque é um material mais leve do que o revestimento de cerâmica, não poderia usar o outro material. Então, nós tivemos muita sorte de encontrar materiais com cores bem próximas, que, inclusive, combinam com o revestimento escolhido para os móveis internamente. Então, há essa harmonia, espaço externo, espaço interno e a escolha dos materiais. Isso realmente foi bastante avaliado e pesquisado para dar essa noção de uma harmonia total. João, agora eu gostaria que tu apresentasse, então, as cores e os materiais que vocês utilizaram aqui no projeto. É, basicamente são tons de bege, aquilo que nós chamamos também de off-white, mas muito próximo aos beges, aos beges acinzentados, e quase que um bege café, um bege concreto, vamos dizer assim, que é um elemento afachado. O próprio papel de parede também são tons neutros. Toda a loja ficou com uma tonalidade mais neutra, para que o destaque, repetindo mais uma vez, o destaque seja para o vestuário. O caixa, não, antes do caixa, utilizamos para os expositores MDF, em duas cores, o MDF branco, combinando com esse MDF madeirado, também em tom de bege, bege acinzentado. E por que o revestimento do branco? Para que ele dê o destaque para o vestuário, para as cores. Então, eu crio um elemento de contraste extremo, né? Claro, que o branco sobre o branco não destaca tanto. Então, também temos o madeirado um pouco mais escuro. E a presença do vidro, porque o vidro me ajuda na transparência, na leveza, e ele facilita muito, porque como o espaço também é limitado, eu olho através do vidro, então eu enxergo através dele. Por isso que os balcões são revestidos. Se eu usasse o MDF nos balcões, os balcões iam assumir uma importância muito grande e deixariam de ser expositores. Exatamente. No caixa, como há um uso muito frequente e permanente de pessoas, e material que é apoiado, inclusive bolsas, poderia, em um tempo muito breve, danificar o material de revestimento, quer dizer, o MDF de revestimento. Ali nós optamos, então, por um vidro pintado. Então, essa parte que tem, dá o contraste de materiais, isso é favorável, até em relação a essa materialidade, esse valor atribuído ao móvel, ao produto. E aí nós optamos também por revestido de material que tem uma resistência um pouco maior. O piso foi também substituído por um grês porcelanato, não branco, mas um tom de bege. Exatamente para que a iluminação refletisse e fosse melhor aproveitada. Então, a opção por um piso claro foi, assim, tornar a loja um pouco maior do que ela realmente é. João, e o que foi realizado no projeto luminotécnico? Bom, o pavimento inferior, o mezanino, que serve... Sobre o mezanino nós temos a estrutura, essa estrutura metálica revestida em gesso. Então, no gesso, nós embutimos a iluminação do pavimento inferior. Então, fizemos um... foi feito um projeto de iluminação, para que ela atendesse à necessidade de que a loja estivesse bem iluminada, porque no final da tarde não temos mais iluminação natural, precisa iluminar o espaço. E também uma iluminação que reproduzisse de um modo mais fiel possível as cores dos produtos. Nós sabemos que algumas lâmpadas, alguns sistemas, alteram as cores. Então, nós optamos por um sistema que alterasse o mínimo possível, quase não alterasse, e também não danificasse o produto. Que muitas vezes acaba uma luz muito intensa, ela pode queimar o tecido. Então, essa preocupação foi permanente. E o último andar também tem uma iluminação, que são lâmpadas eletrônicas, Super 84, que são essas que têm uma boa reprodução de cores o mais fiel possível. E no vão central, nós criamos também pontos de luz, que são esses pendentes decorativos, porque se em função do vão nós iluminamos a área dos expositores, o vão central, se não tivesse iluminação, ficaria escuro. Então, optamos por pendentes, que eles deixam essa área de circulação também iluminada. Então, houve uma boa distribuição, sem se tornar exagerada, porque a preocupação é aquela, se a conta de luz no final do mês vem extremamente alta, naturalmente muitos comerciantes acabam desligando. Então, aquilo tudo que foi projetado não ocorre. Então, essa viabilidade tem que ser pensada. E, como está sendo a aceitação desse novo layout, dessa loja que já tem tantos anos de atuação? Bom, essa informação, depois de concluído o projeto, uma loja que existe já há quase 20 anos, nós, como projetistas, também acompanhamos, porque o êxito da loja é o êxito do projeto. Não basta a satisfação do profissional, mas se o retorno não... e tudo aquilo que foi pesquisado, que nós relatamos, não acontecer, na realidade, não funcionar. Então, nós retornamos com muita frequência e fizemos isso, voltamos à loja, indagando-se realmente tudo aquilo que foi projetado, pensado, idealizado, está acontecendo. E o retorno, as respostas que nós recebemos, foi positiva. No início, claro, você muda uma sistemática de venda, você muda um modo que as pessoas estão habituadas a adquirir o seu produto em uma loja tradicional. Isso, às vezes, pode causar um certo desconforto. Exatamente. As pessoas precisam se adaptar. Porque antes eu era assim, eu gostava de ser atendida, hoje sou eu que vou até Arara, eu que escolho. Mas, essa prática anterior, talvez mais personalizada, é difícil em certos momentos. Por exemplo, no sábado de manhã, onde há um volume grande de pessoas na loja, aumenta muito os tempos do atendimento. Então, pode chegar um cliente e esperar muito tempo para ser atendido. Isso é desagradável, porque a pessoa pode até ir embora. Mas, percebemos que favoreceu bastante. Até o fato de fechar a loja e depois ter que dobrar toda a mercadoria. Então, isso reduziu consideravelmente. Kete, obrigado pela entrevista e por ter apresentado mais um projeto do escritório de vocês no nosso programa. Arquitetura em Destaque fica por aqui e eu te espero no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus